E aí, minha gente, começando mais um vídeo no canal e olha só que eu estou em mãos, um cafezinho e a linha completa da Eterna Maria Mendonça que eu vou aqui testar com vocês agora. Eu já fiz um box dela lá no Instagram, aí eu vou testar aqui agora com vocês. Deixa eu tomar aqui um cafezinho antes pra não dar um gás. Então, é meu primeiro vídeo aqui no canal, eu tô meio tinda, não sei por onde começar, como começar, mas já começando, só vamos aqui, vou fazer do meu jeitinho e eu espero que gostem. Eu vou preparar minha pele, né, porque eu vou mostrar e testar com vocês, né, eu vou usar junto com vocês. Então, eu já vou deixar minha pele preparada, né, ao ponto de eu usar os produtos de Maria Mendonça. Prontinho, minha gente, preparei aqui um pouco a pele, passei base, fiz o contorno e vamos lá começar a mostrar os produtos. É, eu comprei o kit todo, né, que saiu por R$ 399,00, que são o quê? Sete produtos. E, né, eu vou começar pelo blush, vou mostrar pra vocês a textura, a cor dele. Olhem só, a embalagem, ela é meio avalutada, sabe? Olha só, ela tem uma texturazinha como se fosse couro, muito bonita, muito chique, olha só. Muito linda. É, a linha foi em parceria com a Oceane, né, que é a mesma, que também é da Mariana Saab. Então, né, tô esperando vir uma coisa boa, porque a Oceane é muito boa e a linha da Mariana Saab também é maravilhosa. A cor do blush, que coisa mais linda. Ele é um blush com iluminador, sabe? Com brilho. E eu amei, porque eu, ultimamente, só tô usando blush assim, que com a pele muito bonita. Dá sorte de usar, minha gente, a vontade de guardar. E olha só a pigmentação desse blush. Ele vai do começo até o final, sabe? Ficou a mais linda. Então, vamos só passar. Peguei um pincelzinho aqui de blush. Ai, que dó. E vou começar a passar ele aqui, ó, com o encontro do meu contorno. Ele não é aquele tipo de blush que você vai passando e ele vai espalhando, sabe? Ele é bem compacto mesmo. Então, muito bom, né? Que rende mais. Ó, cada vez que eu vou passando, tá pigmentando mais. Vocês estão vendo? O brilho dele. Eu gosto do blush bem forte, porque, de acordo com o que eu vou finalizar na minha pele, no final ele fica bem clarinho. Então, eu gosto de pigmentar ele bem no começo. Gente, tô amando. Vou passar aqui do outro lado, cavar a água com a esponjinha pra dar o acabamentozinho e tirar a marcação. De começo, com o pincelzinho, fica assim, bem marcado mesmo. E agora vamos para o iluminador. Muito bonito, minha gente. É padrão oceane, né? As paletas são tudo assim. Assim como o blush, né? Lembra muito o da Mariana Saad. E olhem só, esses três tom. Vou aproximar aqui pra vocês verem melhor a embalagem. Ó a textura. Vocês estão vendo a texturazinha? Parece um porozinho. Aí aqui tem a coroazinha dela, Mariana Mendonça. Vou fazer um swatch delas agora, pra vocês verem as cores. Essa daqui lembra muito a cor champanhe. Olhem só. É muito pigmentado, muito bonito. Agora esses daqui que é um rosezinho. E olha que eu nem esfrego muito, né, gente? E ela vem pigmentando aqui até o final. Aproximar. Agora esse, ó, que parece... Deixa eu ver se eu tô confundindo. Esse single. Deixa eu falar um nome pra vocês, né? Que eu não tô falando. Esse que eu disse que parece um champanhe é o Top Hit. É o do meiozinho que eu disse que parece um rosê. É o Love... Love Song. Love Song. Não sei qual é esse nome em inglês, não. E esse outro agora que eu vou usar é o single. Que ele parece um pérolazinho. Ah, esse... Esse tá perfeito. Lindo demais. Olha só. Pra iluminar eu vou escolher a cor Top Hit, né? Que eu disse pra vocês que lembra um champanhe. Peguei um pérolazinho aqui nem pra me dar precisão. Vocês tão vendo? Olha só que perfeito. Olha o bonito disso. Vou mexendo aqui pra vocês verem direito, né? Aquele acordo que foi batendo a luz. Vocês vejam melhor. Aqui no queixo eu já tinha postado um pouquinho. No arco do cupido. E aqui na testa eu acho que dá pra vocês verem a cor melhor dele, né? Porque como aqui tá com blush, aí eu acho que pode confundir um pouco com vocês. Olha só. Já tô aqui finalizando minha pele com pó. Tirando aqui o excesso do postoto com pó compacto. Vou deixar passar um pouquinho de pó aqui no final. porque senão eu tô suando, né? Essa pele, esse blush, esse iluminador. Arrasado, né? Não esperava menos. Porque só pelas fotos que eu fiz, no inbox que eu fiz mais cedo, né? Eu já vi que tava perfeito. Então, imaginei. Apaixonado demais. Agora vamos para a sombra. A paleta de sombra. Olha só. Vamos por padrãozinho mesmo. E que eu achei que libra, né? Essas sombras maiores, a paleta desse jeito, a da Mariana Sato, né? E tem que partilhar também com a Oceane. As sombras são bem grandes. Essa composta foi cinco sombras cintilantes e uma opaca, né? Que eu achei que tem que ter mais algumas opacas, tipo, três opacas, três cintilantes. Mas, enfim, estão perfeitas. E, assim, quando eu bati o olho, eu já olhei aqui pra essa sombra verde, que eu achei perfeita demais. Uma das que eu mais amei. E, né, a maquiagem vai ser com ela. Aí eu vou fazer o swatch aqui pra vocês verem, né? Todas as coisas. Eu vou começar aqui pelas três de cima. A primeira é a Legend. Legend. Acho que eu falo o jeito que se escreve, ó. Legend. Eita, eu derrubando. Olha que linda. Eu achei que lembra aquela cor de iluminador. A Backstake. Backstake. Essa daqui. Perfeita. A Record. O Record. Ai, essa é uma das mais lindas também. Tá no meu top 2, essa. Agora, eu vou passar essas três cores de baixo. Começando por essa, que se chama Live. Ó, é um cobre muito bonito. A que eu mais amei, que é a Tour. Olha isso, né, gente? A Perfeita. E a Sombra Opaca. Que é a Musique Star. Que é um marrom bem alaranjado, bem terroso. Eu gosto dessa cor. A palha está perfeita. Só não está mais, porque eu acho que faltou mais alguma sombra opaca. Porém, só essas cintilantes aqui são perfeitas. E já vale demais. E eu vou começar, né, usando o marronzinho. Aqui no finalzinho do olho. Super pigmentada. Vou depositar aqui mais um finalzinho do olho. Depois eu venho trazendo, né, o resto do produto. Pra cima. E pra dentro do olho. Muito bonita. Agora, com o resto do produto, ó. Vamos fazendo aqui um pouquinho. Pro começo do olho. E arrastando o restinho pra fora. Agora, eu vou pegar a Sombra Verde, que é a Tour. Ai, minha gente, não tá bom pra ver a perfeição dessa sombra. Nossa, pessoalmente, sem ter noção. Que linda, né, gente? Muito perfeita. Ai, eu não canto da elogio, né? Porque... Ela deixou uma linha de maquiagem maravilhosa. Então, pra quem é fã, pra quem gosta de maquiagem... Apesar, né, de ser um preço bem salgadinho. Foi, pra gente, novamente, quase R$400, né? Vale muito a pena. Pela qualidade do produto, eu acho que vai ficar fina. Valeu de novo. Nossa, pessoalmente, a gente tem noção. Espero que esteja dando pra ver a perfeição dessa sombra. No comecinho, vou aproveitar, né? Fazer um pontinho aqui de luz com a sombra Legend. Aproveitar, mas é um pincelzinho mesmo. Que linda, linda, ó. Vou fazer aqui a parte inferior dos olhos. Peguei a sombra marronzinha e um pincelzinho pequeno pra me dar precisão. E essa parte aqui de baixo fica mais fininha. Tá bem marcadinho, mas já eu tirei as suas marcações. Junto aqui com a parte superior. Decredinho pra você tirar a marcação da sua sombra. Vem com o pincelzinho com um pouquinho de pó solto pra tirar o excesso. E vem aqui na bordinha, ó. E sumando. Que sai toda essa marcação. Embaixo também. Vou fazer aqui um pontinho de luz. Embaixo da minha sobrancelha. Ai, tá aqui a unha, que dó. Com a mesma que eu usei aqui no cantinho do olho, ó. Falele ali. Olha isso, que linda. Já eu finalizo fazendo minha sobrancelha. Ai, vai dar mais um destaque. Vai ficar mais bonito. Mas olha só. Que perfeita. Fimada demais. Vamos para o delineado. Não sei nem tirar o plástico aqui. A ponta é perfeita. Bem fininha. O traço também sai bem fininho. E ele é... Aqui no caso fez o nosso, né? E ele é muito pigmentado. Eu gostei bastante, hein? Gostei muito. Eu acho que ele foi super pigmentado, né? Do começo ao final. Não deu nenhuma falinha. Perfeito. Agora eu vou passar um rímel. Esse daqui é da Ruth. Para poder colar os filhos cortiços. Agora eu vou fazer esse outro lado. Finalizar a sobrancelha. Colar os filhos cortiços. E volto aqui, né? Para poder passar o batom junto com vocês. Escolher a cor. Enfim. Foi uma mulher e botou outra. Então é ela. Olha só. Agora vamos escolher a cor do batom. Eu acho que eu vou passar um nude. Eu gosto mais do nude, ó. Que são três cores, né? O rosa, o pink, o vermelhinho. E esse nude. Que eu amo demais essa cor. Então, amei demais esse batom. Vou fazer o swatch aqui junto com vocês. A embalagem, como vocês estão vendo. Ela é mais foscazinha, né? Na tampinha. Tem um símbolozinho. E aqui, Marília Mendonça. Atrás, Oceane. E olhem só como é o aplicador. Me lembra muito o aplicado da MAC. Inclusive, vou mostrar para vocês, né? Tem um batom aqui. É igual que nem. Sobre a textura dele. Gostei demais. Porque ele não é aquela coisa grosseira, né? Então, eu acho que vai ficar super confortável na boca. Vermelhinho. O nude. E o rosinho. São três cores bem coringa. E muito bonitas. Ao começo do pincel, facilita aplicar. Porque ele se encaixa na boca. E fica muito prático de passar. E como eu já tinha imaginado pela textura, né? Que eu tinha sentido na mão. Que eu tinha visto. Ele é batomate. E ele não fica seco na boca, né? Não fica aquele negócio desconfortável. Então, mas que aprovado. Se vocês gostaram, comentem aqui se vocês usariam e se está aprovado. E eu queria finalizar o vídeo, né? Falando a reflexão pra vocês. Eita, que eu me estivei aqui de gel. É... Estou um pouco irritado por causa da lente. É pra você falar que eu te amo hoje. Demonstre hoje. Porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.